MB Divulgações, o Moral da Bahia E ter outra, escuta, se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas, com um igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria, com nada nessa vida Eu não te trocaria, nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta, se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas, com um igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria, com nada nessa vida Eu não te trocaria, nunca Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas, com um igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria, com nada nessa vida Eu não te trocaria, nunca Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Tem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Ai, 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 ai Jogo da sorte, ponto net Alô, Serginho, alô, Marquinhos Foratinho alto, Caio, Floriano Piauí É os meninos de varão Não vou mais me submeter A ficar mendigando amor Cansei de sempre procurar E sempre ouvi desculpas É que o pior de tudo é que eu sempre falo e mudo de ideia E quando eu te vejo Eu me derreto todo querendo o seu beijo Querendo o seu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos seus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos seus beijos Eu falo, falo Que botou uma vergonha na cara Mas desisto toda vez Que eu te vejo E o pior de tudo é que eu sempre falo e mudo de ideia E quando eu te vejo Eu me derreto todo querendo o seu beijo Querendo o seu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos seus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Eu me rendo Aos seus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez Que eu te vejo Aos seus beijos Só Deus sabe que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Pra ser dotar Eu vou ter que engolir com essa decepção De ter a manhã do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais eis do meu coração Namorando ou não Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a toca aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não De ter a manhã do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais eis do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a toca aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Seus meninos e barão Enquanto você tava bebendo Enquanto você tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Aí se liga Aí se liga Protesta meu sentimento Passar uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí se liga Aí se liga Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível Mas agora que eu tô no meu canto Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Só pra bagunçar minha mente Pra foder com a minha vida Pra saber se ainda te amou Aí se liga Protesta meus sentimentos Passar uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí se liga Aí se liga Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém pergunta O motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito O que chama de erro Eu chamo de escolha Porque me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair E como ruim da história Então sente aí Que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito O que chama de erro Eu chamo de escolha Porque me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Seus meninos De varão Alô, Tião, Alto, Caio Floriano Vem assim, vem, vem E vem Eu venho jogando Vou sozinho pra mim Já faz um tempo Que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também E não vai ter ninguém Pra nos atrapalhar Eu tô solteiro E cê também tá Vou chegar logo Pra gente se amar Joga pra cima Se vem Hoje a cama vai tremer Hoje a gente vai fazer Só eu e você Altas loucurinhas Pra te enlouquecer Vem, vem Hoje a cama vai tremer Hoje a gente vai fazer Só eu e você Altas loucurinhas Pra te dar prazer Vem, vem E vem jogando E vem sentando Vem, vem jogando E vem sentando Vem, vem jogando E vem sentando E vem, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também E não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e você também tá Vou chegar logo pra gente se amar Joga pra cima, vai, vai! E hoje a cama vai tremer E a gente vai fazer Só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer E hoje a cama vai tremer E a gente vai fazer Só eu e você Altas loucurinhas pra te dar prazer E vem jogando, vai! E vem jogando E vem sentando Vem, vem jogando E vem sentando Vem, vem jogando E vem sentando Tchau, 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 tchau Desde que a gente terminou Ela não namorou mais O que será? Deve ser porque você vacilou com ela, né? Do que eu prometi Que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer seu olho chorar Juntou Um pouco de falha no meu karatê Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu que esfriei E pode me chamar de otário Só eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra ma-traumatizei Ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra ma-traumatizei Juntou Um pouco de falha no meu karatê Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu que esfriei E pode me chamar de otário Só eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra ma-traumatizei Ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra ma-traumatizei O sucesso grandão roqueiro É na pegada dos meninos de varão Chama Alô, vamos ao docento Eu conheci o americano lá na vaguinha Ela falava comigo Eu não entendia Na minha cabeça Ela só queria pó rosa Não deu outra som nenhuma E chame pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim E aqui I'm not We might as well be love as well Joga pra cima aí Oh 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 Might as well be love as well Oh 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 Might as well be love as well Might as well be love as well Em nome de vã, vem e cozinha a cor branca Na minha cabeça ela só queria corronzar Não deu pra comer um me chame pra dançar Ela dizia assim, ela dizia assim We might as well, we love us all the time We might as well, we love us all the time We might as well, we love us all the time Em nome de jogo da sorte.net, segura Para Serginho, para Martíno Para Serginho, para Martíno Vista este telecom, anda no internet no Piauí Vem! Isso é o homem dos teclados, ele achou vivo Pra toda a galera massa Se liga aí, mais um de me autorilho, viu? Quero deixar aqui no meio uma alôzão pro meu parceiro MP Divulgações, o moral da Bahia E também deixando aquilo alô pro meu parceiro Claro, do Paredão da Tapioca Vá! Eu não acreditei Desde que escuteu que sua amiga me falou Que você só quer me usar e deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, feio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou, feio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Eu não acreditei Desde que escuteu que sua amiga me falou E você só quer me usar e deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, feio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou, feio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Tem marketing outskmail, feio meu coração Ottra 뭐라는 fazer Você me machucou, feio meu coração Chama no Fizeiro, papai E essa música é mais uma de autoria Na banda Beijo Sacana Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, foi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta, e de brindei o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda menina, vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, foi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta, e de brindei o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda menina, vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Agora diz menina linda e vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Manda beijo sacana As sacanas do forró Chama no briseiro Bora balançar meu povo E essa música é de minha autoria E aqui vai meu abraço especial A meu parceiro Berto Ribeiro E o forró sustenido E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Quando chego no forró, a mulherada cola em mim E logo me apresento, prazer, eu sou Vandinho Quando chego no forró, a mulherada cola em mim E logo eu me apresento, prazer, eu sou Vandinho Ou venha pra cá, se não a filã anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana, ou venha pra cá Se não a filã anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana, ou venha pra cá Se não a filã anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana, ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana Eita meu povo Beijo sacana ao vivo Alô, Berto Ribeiro, forró sustentido Aqui lá tá senhor patrão E quando fala mal de mim Amigo, a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo, a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana Forró, beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró, beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares E quando chego no forró A mulherada cola em mim E logo eu me apresento Brasil, eu sou randinho Quando chego no forró A mulherada cola em mim E logo me apresento, prazer, eu sou bandinho Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Aqui a pancada é segura do irmão Alô, perto de meio, forró sustentido Aqui vai o abraço, dá um beijo sacana Tamo junto meu patrão É sucesso total Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Jogando, jogando, jogando rapidão Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Jogando, 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 jogando rapidão Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Jogando, 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 jogando rapidão Joga, 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 jogando rapidão Joga, 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 jogando rapidão Joga, 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 jogando rapidão